Chegou o grande dia! Teremos grito de é campeão! Alô galera ligada na EA Sports! É hoje! Grande decisão! Eu sou Gustavo Villani e tem ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários da grande final. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada! É um prazer estar aqui com você, Villani, para transmitir essa final da Comebol Sul-Americana. A atmosfera no estádio está incrível, todo mundo animado e nervoso ao mesmo tempo como era de se esperar. Tem tudo para ser um jogaço! Bateu, vai fazer! Viralização tranquila para o goleiro. Na tela, a escalação do Independiente Medellin. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala amigo! Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Para fazer! Para desempatar! Gol! Para jogar mais tranquilo! A partir de agora eles passam à frente no placar! Olha no replay, a defesa monumental que o goleiro fez. Só deu azar demais na sequência, porque a bola sobrou para o adversário. Mas não tem como dizer que ele foi culpado depois do que ele fez no primeiro chute. 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Eles recuperam a bola na defesa, na moral! Está livre! Pode descer pela lateral! Opa! É só tiro de meta! A Billy Doll na veia a cada 8 horas! Opa! É só tiro de meta! A Billy Doll na veia a cada 8 horas! Fica sem a bola Avança, conduz, uma boa Moreno Que chance, é pra fazer Espalva o goleiro, tira o perigo Corneio Bola enfiada, olha a chance Defendeu Pra evitar o segundo gol, Caiova Que não E não deve ter sido o último capítulo Dessa história, tá bonito Esse duelo Escanteio cobrado Na área Bom corte, o escanteio Parecia perigoso Vai descendo com a bola Olha só a batida Defesa fácil Para o goleiro Arbitragem confirma Mais um minutinho de acréscimo Tá aí, o apito final Do primeiro tempo Intervalo de jogo Daqui a pouco tem mais bola rolando Pinta o árbitro Começa o segundo tempo Estádio É libertador Vamos nessa Moreno Desce pro ataque Ganha campo Se antecipa Intercepta o passe Perlaça Moreno Dá dividida Limpa na bola Desce Sem marcação Pressão Recupera a bola No ataque Pegou muito Embaixo da bola Tiro de meta Sobe a placa Tem alteração Entrada limpa Na moral É dele Recebe na área Quero ver O relógio marca 25 minutos Da segunda etapa E o time vai pro ataque É pra fazer É pra fazer E a bola não entra Que chance Na cara do gol Que chance perdida Caio E esse gol pode fazer falta Guga O ideal Era aumentar essa vantagem Pra dois gols E assim não correr riscos Tem espaço na lateral Tem espaço na lateral Bobe ou eles retomam Vem que espaço dá pra descer GOOOOO Do campeão Pra passar a régua Dois gols de vantagem Ninguém tira O título O goleiro chegou a tocar na bola Mas não conseguiu evitar o gol E por isso tá se lamentando tanto Não defendeu por pouco Vilani Pra recomeçar o jogo Dois a zero No placar Chegamos a quarenta Do segundo tempo Faltam cinco minutos De tempo regulamentar Cara a cara pra fazer Salva o goleiro Cresce Fecha o gol Tava vendido Cara a cara E conseguiu um milagre Espetacular Cobra Atenção Na área Joga limpo Joga sério Afasta dali Olha só Pra fazer Bola bloqueada Termina Comebol sul-americana Sai a descerna